Ah, não tem nem como falar, basta você ver o que produziu. Eu nem vou falar da importância do que a gente já falou, de estudo significativo, de estudo acolhedor. Eu vou falar da importância dos frutos que produziu. Não que eu seja a favor dessa meritocracia, mas você pega juízes, promotores, advogados brilhantes, professores de outras instituições que saíram daqui. A grande importância de presidente da região é que ela foi a mãe de um ensino superior de qualidade, que é até hoje. Então, não é uma historinha meia besta. Ah, não, é importante porque abriu o primeiro curso. Não, é importante porque os frutos que ela produziu estão aí para dar testemunho. Então, o legal de fazer arquitetura aqui é que você vai ter uma formação completa, tanto na parte humanística como na parte tecnológica, e vai conseguir elaborar mundos. Ou seja, é uma grande árvore espalhando frutos por aí. Não tem como, não tem como negar isso. É fatal. E acho que essa é a grande importância da nossa vida, quando você fala dos alunos. Estou aqui, por mim com certeza, que é um lugar que eu gosto muito, mas estamos aqui para soltar as sementes, senão não teria sentido a vida. Então, acho que a vida só tem sentido nisso. Ou eu como professor, ou atoledo como instituição. Soltar as sementes que floresçam. Acho que o importante é isso.